A gente está aqui na SEASA, eu andei conversando com os trabalhadores e muitos vendedores me falaram que não conseguiram chegar aqui na terça-feira, né? De segunda para terça não conseguiram passar ali nas rodovias justamente por conta da paralisação. Eu estou aqui com o Josué Lopes, que é gerente técnico da SEASA, e vai explicar para a gente. O problema mesmo aconteceu mais na terça-feira, não é, Josué? Porque na terça-feira é o dia mais forte do mercado durante a semana. Então, houve uma oferta maior do que a demanda, né? E essa demanda diminuiu justamente em função disso. A dificuldade de chegar muitos compradores de outras regiões deixaram de vir, cancelaram as suas compras em função da impossibilidade de chegar até aqui, certo? E da mesma forma, algumas mercadorias deixaram de chegar também aqui também por esse fator do bloqueio, né? Agora, por exemplo, eu estou aqui atrás com o Sr. Edmar, ele que vende banana, ele é um dos vendedores que não conseguiu chegar aqui na terça-feira, não foi, Sr. Edmar? Bom dia. Bom dia. Não, não consegui não, porque tinha bloqueio nas estradas, né? Aí meu prejuízo foi grande, mais de 5 mil reais. Mais de 5 mil reais só num dia? Só num dia. Aí amanhã eu tenho que voltar de novo para vender banana de novo, porque eu não consegui vender tudo. Essa banana aqui mesmo não é de hoje? Não, era para ter vendido segunda-feira, aí não consegui vir, hoje que eu estou vendendo. Agora, Sr. Edmar, me conta que uma caixa dessa o senhor costumava vender por quanto? Teve que abaixar para vender o preço, para vender mais rápido? Eu vendia por 50, hoje eu vendia por 30, amanhã eu tenho que vender por menos ainda, porque está mais madura. Ou seja, mais para... Mais prejuízo, se não vender, o prejuízo é maior ainda. Tem que jogar? Tem que jogar fora. Está vendo, Manuela? E teve vendedor também que falou aqui para mim que o problema, assim como o Josué explicou, não é nem só a mercadoria que está ficando parada, mas também muito cliente que não chega até aqui para comprar. Então eles perceberam que esta semana teve uma diminuída, sim, no fluxo de pessoas. O Sr. Vicente é outro vendedor aqui que estava me contando que perdeu muita coisa também, quase 3 mil reais no dia, não é, Sr. Vicente? Exato. O que o senhor fez com a mercadoria que ficou parada lá no bloqueio? Parte foi doação, foi doação, a outra perdeu. Prejuízo? Grande. Está vendo, Manuela? Teve gente também que me falou aqui que estava esperando um caminha, dois caminhões aí de tomate, os caminhões ainda não chegaram também. Muito cliente que não consegue vir, muita mercadoria que está parada. Teve, inclusive, um senhor que me falou que a caixa de berinjela, ele costuma vender aí por 80 reais, já baixou o preço para 40 reais, Manu. Michelle, a gente está percebendo que sim, né, o produtor acaba tendo um prejuízo muito maior, né, quem trabalha também ali com a venda, fazendo esse intermédio, acaba tendo esse prejuízo maior. No caso do consumidor, então para o cliente que for comprar, vai conseguir comprar mais barato, mas a gente sabe que, por exemplo, às vezes a qualidade não está, o alimento não está tão fresquinho, igual a banana que já está um pouquinho mais madura. Mas tem mais coisa que está mais barato, porque o consumidor acaba lucrando com isso, né, Michelle? Exatamente, viu, Manuela? A gente está aqui agora, inclusive, na parte aqui da berinjela, o giló, o consumidor consegue vir e encontrar, mas ainda está com boa qualidade. Não é isso mesmo, seu Ailton? Bom dia. Bom dia. E aí, o que o senhor teve de prejuízo? Olha, nós perdemos as verduras, que nós trouxemos na segunda-feira, não vendeu, não vendeu na terça, vai ter que levar e jogar fora, como sempre, né? Ou seja, o movimento caiu bastante. Tivemos 100%, quase. E agora o consumidor que conseguir vir, que conseguir chegar aqui, porque está todo mundo trabalhando normal, funcionando tudo normal, o consumidor que chegar aqui vai encontrar produto mais barato? Vai. Metade do preço. Obrigada, seu Ailton, Manuela, é com você.